Olá, a ranceníase é uma das doenças mais antigas conhecidas pelo homem. Afeta a pele, os nervos, os braços, pernas, olhos e outras partes do corpo. Graças ao avanço da ciência, hoje tem cura. No Brasil, o número de casos da doença caiu 26% de 2001 a 2011, mas a situação ainda preocupa. Para falar sobre a transmissão e o tratamento dessa doença, recebemos aqui no estúdio do NBR Entrevista, Rosa Castalha, coordenadora de ranceníase e doenças em eliminação do Ministério da Saúde. Tudo bem, seja bem-vinda ao NBR Entrevista. Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade de falar sobre ranceníase. Bom, então, para a gente começar, a ranceníase é hoje um problema de saúde pública? É, infelizmente, no Brasil ainda é um grave problema de saúde pública, porque nós consideramos a doença eliminada enquanto problema de saúde pública, quando nós temos menos de um caso para cada grupo de 10 mil habitantes. E o Brasil ainda contabiliza 1,54 casos para cada grupo de 10 mil habitantes. Ou seja, é também, não só pela sua transmissão, mas também pelas repercussões que a doença pode ter na vida das pessoas, né? Já que é uma doença que, quando não tratada precocemente, ela pode causar incapacidades, deformidades, né? Que afetam não só a vida social, mas a vida profissional das pessoas. E como é que a doença está aqui no Brasil, né? Se a gente for fazer um mapeamento aí do país, né? Onde ela já foi eliminada e onde ainda há concentração de casos? Olha, os estados, em estados da região sul e sudeste, basicamente, Rio Grande do Sul, por exemplo, há muitos anos, desde o ano 2000, ela não tem mais, tem níveis muito baixos, abaixo do nível de eliminação, já é eliminada, né? Tem poucos casos. O que está eliminado, eu gostaria de deixar claro que está eliminado não significa ter zero casos. Significa ter poucos casos. Tem um patamar a partir do qual a transmissão fica um pouco mais dificultada, mas ainda existem casos, sim. Tanto que nós não estaremos satisfeitos quando o Brasil eliminar como um todo. A gente vai querer eliminar em cada estado brasileiro. Atualmente, nós temos oito estados que já alcançaram níveis de eliminação, incluindo Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. E temos também São Paulo, Rio de Janeiro. E temos uma concentração de casos muito alta em estados do norte e nordeste, principalmente os estados de Tocantins, Mato Grosso, Pará, Goiás, Maranhão. Eu diria que esses cinco estados, eles têm uma concentração de casos, assim, muito grande. Por isso que nós chamamos a área prioritária, vamos dizer, para as ações do Ministério da Saúde. E existe uma explicação para isso? Olha, como a ranceníase é uma doença que não tem vacina, é uma doença que está relacionada, muito relacionada, a falta de acesso a serviços de saúde. E falta de acesso a serviços de saúde é o que acontece entre populações realmente de baixa renda, entre áreas, vamos dizer, de grande vulnerabilidade social. Então, eu diria que a ranceníase, ela está, sim, associada à vulnerabilidade social e associada à falta de acesso a diagnóstico e tratamento. Daí, o esforço do Ministério em treinar mais médicos, mais equipes de saúde da família, em oferecer mais treinamento para que os profissionais de saúde, médicos e enfermeiros, estejam aptos a fazer a suspeita diagnóstica, a confirmar os casos e iniciar o tratamento. Bem, quais são os sintomas da doença? Bom, é uma doença que o diagnóstico dela é essencialmente clínico, apenas em cerca de 20% dos casos vai se requerer uma complementação de exame laboratorial. E ela se manifesta, primeiro, prioritariamente na pele e nos nervos, sob a forma de manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou amarronzadas, em qualquer parte do corpo. O corpo é importante, inclusive, quem tem um caso na família, ser examinado, porque as manchas podem estar nas costas e a pessoa não vê, né? Então, em qualquer parte do corpo. E a característica principal é que essas manchas, elas não doem, né? Você não tem a sensação, você tem uma perda de sensibilidade dolorosa, tática e térmica. No local da mancha, a gente não sente dor, não sente se é quente ou frio, né? E, muitas vezes, não se sente nem tocar no local da mancha. Então, mas também, caroços, principalmente em orelhas, caroços e até mesmo na ausência de caroços e manchas, em casos mais raros, apenas dormentes em pés e mãos podem significar ranceníase. E como é que se dá a transmissão? A transmissão pelas vias aéreas superiores, de pessoa para pessoa, ou seja, de uma pessoa infectada, não tratada, para uma pessoa sadia, que é suscetível, né? Então, aquela pessoa com contato muito próximo, falando perto, convivendo, normalmente, nos circuitos de transmissão, eles estão muito associados ao ambiente domiciliar, intradomiciliar. Por isso que é, assim, extremamente importante, essa é uma das coisas que eu diria mais importantes para os profissionais de saúde, para os gestores públicos, né? Que coordenam os programas de ranceníase. Quando se diagnostica um caso, todo grupo familiar tem que ser examinado. Isso é, assim, fundamental. Sem isso, a gente não vai quebrar a cadeia de transmissão dele. Porque, normalmente, dentro desses circuitos domiciliares ou de muita convivência, né? Que ocorrem os novos casos, é onde a transmissão se dá. E a doença é mais comum em homens, mulheres, jovens, adultos, crianças? Olha, a doença, ela, em termos de gênero, é igual, né? É igual, é praticamente, assim, vamos dizer, 49% a 51% para homens e mulheres, ela é praticamente igual em termos de gênero. Agora, ela alcança, realmente, a faixa etária mais produtiva da população. Porque ela é uma doença que o período de incubação é muito longo. Ou seja, a partir do momento que você é infectado, que recebe a bactéria, pode levar até 5 anos para desenvolver os primeiros sinais e sintomas. Então, isso acontece mais na vida do adulto jovem, né? Mas acontece também na vida do idoso. Agora, para as crianças menores de 15 anos, esse é um dos principais, vamos dizer, pontos de preocupação do Ministério da Saúde atualmente. Porque o que é que acontece? Nós tivemos, por exemplo, em 2011, o Brasil registrou 33.955 casos novos da doença. Destes, 2.420 casos eram em menores de 15 anos, em crianças. O que é que significa uma criança doente? Primeiro, que uma criança, essa faixa é uma faixa etária mais vulnerável, né? Uma criança doente desenvolvendo incapacidades, você compromete o futuro dessa criança, né? E, além do mais, uma criança doente significa que tem adultos não tratados ao redor. Ou seja, que tem um ciclo ativo de transmissão ao redor dessa criança. Daí, o Ministério, então, está lançando em março uma campanha nas escolas... Para esse público-alvo. ...das áreas dos municípios prioritários, para esse público-alvo, para identificar as crianças que, eventualmente, estiverem doentes e, através delas, identificarem os seus familiares e, assim, podemos... Uma ação multiplicadora também, né? Uma ação multiplicadora e podermos impactar os números da doença de uma maneira mais forte do que tem sido feito até o momento. Bom, como é que é o tratamento hoje oferecido pelo SUS? Quanto tempo dura? Como é que é a medicação? Olha, o tratamento é um tratamento simples. Ele é completamente gratuito, não é? Ou seja, o Brasil recebe essa medicação da Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde distribui para todos os estados e municípios. É uma medicação... O tratamento dura de seis meses a um ano. Seis meses para aqueles casos que têm poucos bacilos. São chamados palsibacilares. Em um ano, para os que têm muitos bacilos, são chamados multibacilares. Ou seja, então, esse tratamento é gratuito. Ele não tem graves efeitos colaterais. Pode haver, sim, reações rancênicas, que a gente chama, que é quando a pessoa está em tratamento, tem reações imunológicas ao tratamento. Mas isso também passa com o tratamento, né? E, então, o tratamento, ele é completamente gratuito e ele ainda não está, não temos ainda no Brasil a cobertura ideal de tratamento. Ou seja, em todas as unidades de saúde do SUS, como nós queremos, nós estamos trabalhando para que tenha. Mas, se nós considerarmos, assim, a evolução, por exemplo, desse lapso de história que você colocou, que de 2001 a 2011, nós reduzimos em 26% o número de casos novos da doença. Nesse mesmo período, nós ampliamos em 40%, cerca de 40%, o número de unidades de saúde que fazem diagnóstico e tratamento. Então, uma coisa é reflexo da outra, né? Na medida que você amplia a oferta de serviços de diagnóstico e tratamento, você descobre mais casos, trata e você começa a diminuir o número de casos da doença. Porque você vai quebrando a transmissão da doença. É importante também que o tratamento seja seguido a risca e levado até o fim. Porque, por exemplo, com a tuberculose, tem muito paciente que começa a medicação, pensa que já está curado, para e a doença volta mais forte. Com a ranceníase é assim também? Olha, com a ranceníase também, todas as doenças transmissíveis, de uma maneira geral, como regra, a doença transmissível, ela tem que ser tratada, que é tratada com antibióticos, que é tratada, vamos dizer, o tempo que é preconizado para cada uma. No caso da ranceníase é muito importante que se trate seis meses ou um ano, para que a doença não, para que a gente não tenha as chamadas recidivas da doença, que a doença volte, ou para que não se crie a chamada resistência medicamentosa. Que na ranceníase ela é menor, vamos dizer, ainda é menor do que na tuberculose, a questão da resistência medicamentosa. Mas já tem registros de casos, muito poucos, é claro, e a gente não quer que se crie cepas ou famílias de bactérias resistentes à medicação. Então, por isso é importantíssimo. Primeiro, para a cura do próprio paciente, né? Eu acho que o que todo paciente, seja ele de ranceníase ou qualquer outra doença transmissível, ele inicia o tratamento e ele precisa ser curado, né? Então, para a cura do paciente, no caso da ranceníase, e também para que esse paciente possa evoluir depois sem nenhuma sequela, possa evoluir favoravelmente e retomar sua vida normal, sem que tenha, retomar a vida normal, vamos dizer assim, sem tomar mais medicação, sem ter o risco de se, de voltar a ter a doença. Bom, muita gente que tem doença busca o isolamento por medo, né? Da reação das outras pessoas, né? Do preconceito. Há necessidade disso hoje? Não, Carla. Pois é, isso é um fato lamentável, que é a questão ainda do preconceito, o preconceito que existe. É uma doença que foi marcada no passado pelo preconceito, porque quando você não tinha tratamento com antibióticos, a medida preventiva era isolar os doentes, né? Daí surgiram os antigos hospitais colônia, vamos dizer, os preventórios, onde se colocavam, inclusive, os filhos das pessoas doentes. E daí surgiu toda essa história muito triste, que foi a história da ranceníase no Brasil, uma história de muita dor, de muito sofrimento, de isolamento, que hoje se tenta, né? Inclusive, é uma compensação para essas pessoas, né? Já existe uma lei que prevê a indenização compulsória, uma indenização sanitária, né? Uma indenização pelo isolamento compulsório. Já se busca, né? Está se buscando reunir as famílias que foram separadas pela doença, justamente para que a gente possa eliminar esse estigma de dor, de sofrimento e esse preconceito. Porque, na verdade, quando você começa atualmente, que o remédio, ele é muito, ele é muito eficiente, ele mata as bactérias. É um coquetel de medicamentos, né? Que tem um antibiótico, a rifampicina, que é o grande matador de bactérias, vamos dizer assim, que elimina mesmo as bactérias. Então, quando a pessoa começa a tomar medicação, ela não mais transmite a doença. Então, não tem mais necessidade de isolamento, nem de nada, nem de separação de utensílios em casa, de copos. Não existe essa necessidade. Existe a pessoa, você começa a tratar e leva a sua vida normalmente. Namorando, trabalhando, estudando, né? Vivendo o seu casamento, sua vida social tranquilamente, normal. E é importante também que amigos, vizinhos, estimulem a pessoa a fazer o tratamento, sabendo que o tratamento vai ser a maneira de interromper a transmissão, uma eventual transmissão e de curar a pessoa. Bom, o Brasil conseguiu reduzir em 26% o número de casos nesses últimos anos, né? Qual é a meta? A meta é menos de um caso para cada grupo de 10 mil habitantes até 2015. Essa é uma meta geral, que foi uma meta, assim, pactuada com a Organização Mundial da Saúde, que já teve vários prazos que foram sendo estendidos, né? E hoje o Brasil é um dos poucos países, talvez um dos três últimos países que ainda não atingiram essa meta. Mas eu acredito que quando nós atingirmos, vamos atingi-lo de uma maneira bastante sustentada, porque o nosso sistema único de saúde, com a capilaridade do SUS, vamos dizer assim, nos permite, né, que nós possamos eliminar, talvez de uma maneira mais lenta, mais sustentada. Só que nós não vamos ficar satisfeitos em eliminar no nível nacional, né? Nós precisamos eliminar depois, nós precisamos começar a trabalhar para os níveis subnacionais, ou seja, eliminar em cada estado brasileiro, em cada município, né? De maneira que aí sim a gente possa falar em interrupção da transmissão da doença no país. Tá certo, muito obrigada pela sua participação aqui hoje e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e meus cumprimentos aos telespectadores da rede NBR. Muito obrigada mais uma vez. Outras informações então na página do Ministério da Saúde. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto